Foi uma prova emocionante, diria que uma das melhores da minha vida. Eu larguei mal, estava com alguns problemas no começo, não tinha muita aderência, mas eu fui com calma, aquecendo os pneus, e aí na terceira volta eu tive um problema, com o Alex Schultz, ele acabou caindo, e para não bater nele, eu tive que frear muito, perdi muito tempo, e depois eu vim recuperando, recuperando, achei que seria difícil chegar, se eu chegasse seria bem no finalzinho, e deu certo, consegui passar o gerador faltando duas voltas, e vim dando o melhor nas últimas duas voltas, e na coisa da vitória, eu acabei saindo um pouquinho da trajetória, e ele colocou por dentro, que até então tinha sido uma trapassagem limpa, mas aí na reta, eu saí com um pouquinho mais de velocidade, ele veio a reta inteira, me jogando para fora da pista, quase que na grama, eu me encarenei o máximo que eu pude para conseguir passar na frente, e por uma milésima eu ganhei, e foi realmente uma parada bem emocionante, acho que a atitude dele foi antidesportiva, que deveria ser considerada por organização, porque o Rira se vence com ultrapassagens, com disputa, e não, jogando o outro para fora, mas o importante é que eu venci, a história do final foi o mais importante, e estamos mais líderes ainda, valeu! Bom, foi uma carreira muito boa, com pista mojada, foi a ser um bom ritmo, depois da metade da carreira se secou bastante a pista, se fez bastante difícil levar a moto, já que patinava bastante e não ia muito seguro adelante, e aí Eric se começou a acercar bastante, e me passou faltando duas voltas, o pude seguir, na curva da vitória o pude passar, e depois na chegada ele me passou por uma milésima, mas, bem, muito positivo o fim de semana, com todo o trabalho do equipe, do Motonil, e, bem, já estamos mais perto, não se deu, mas, bem, ainda quedam três carreiras no campeonato, assim que, bem, a seguir trabalhando e melhorando, e agradecido com toda a gente que me apoia, a Motul, a Meli Mauri, a BH Automóviles, a Bel Helmet, a todo o equipe Motonil, e a Usateca, a Racing Point, e, bem, a seguir trabalhando e melhorando para a próxima. Obrigado. Bom, foi excepcional, tive algumas dificuldades na moto, tive um problema no câmbio no final, e não pude acompanhar o ritmo dos pilotos, e, bom, consegui liderar a quarta posição, foi bem surpreendente o jeito que estava, consegui acabar, consegui pontuar aí para estar na frente. Bom, só tenho a agradecer a todos os meus patrocinadores, a PKM Pneus, PKM Reis, PKM Pest Acessórias, Core Solutos IT, Tecs, Tuto, Arai, e a todos que estão me acompanhando aí, estão junto com a gente, acompanhando o nosso dia a dia. Obrigado. Larguei em décimo primeiro, ganhei algumas posições na largada, só que na primeira volta na freada ali, acabei dando uma enroscadinha com o Lucas Torres, passei reto, aí acabei perdendo umas cinco, seis posições, dei uma atrapalhadinha, perdi e vim recuperando de novo. E, no final, acabei conseguindo chegar num quinto ainda. Estou bem contente, vamos partir para a próxima. Agradecer alguém aí? Agradecer o pessoal da equipe Motonew, e é isso aí.